No mês de dezembro, a cidade de Ubar tem uma boa notícia na saúde que está chegando, mas não sou eu que vou dar essa notícia não, quem vai dar essa notícia é quem está aqui ao meu lado, o professor José D'Amato. Professor, primeiro fala pra gente qual é essa boa notícia que a cidade de Ubar vai receber no mês de dezembro. Primeiramente, bom dia a todos. A cidade de Ubar, eu, o professor José D'Amato, juntamente com o professor Salomão, nós conseguimos, junto ao deputado federal Misael Varela e o diretor da Fundação Cristiano Varela, Sérgio Henriquez, a vinda da carreta da Fundação Cristiano Varela, que é o Hospital do Câncer de Mulheré. Nós conseguimos essa vinda pra Ubar, só salientar aqui que essa vinda não é a primeira, nós já conseguimos isso em 2015, trazer essa carreta, mas ela ficou aqui Ubar somente um dia, juntamente com o sindicato dos marceneiros. Esse pedido foi nosso, juntamente com o sindicato dos marceneiros, o presidente José Carlos e o doutor Max, a gente trouxe, ela ficou um dia só. Só que agora nesse evento a gente vai conseguir que ela fique aqui uma semana. Ela ficará em Ubar pra atendimento entre os dias 18 de dezembro até o dia 22 de dezembro. Ela vai ficar uma semana com a gente aqui, pra consultas e exames. E se eu, por algum motivo, detectar alguma situação, essa pessoa será encaminhada pro Hospital do Câncer de Mulheré, né? Professor, essa carreta é itinerante, ela passa fazendo exames, consultas médicas ali, isso é aberto a toda a população, né? Não precisa pagar nada, é gratuito, né? Não, é totalmente gratuito, né? A Fundação Cristiano Varela, a pessoa que já teve a oportunidade de ser atendido pelo Hospital do Câncer de Mulheré, com dinheiro ou sem dinheiro, é atendido. Isso, o hospital, ele abre as portas pra todo atendimento, inclusive a carreta. A carreta também, ela estará aqui na cidade, mas alguma pessoa da região que queira vir, tá totalmente à disposição. Professor, a carreta vai ficar, vai chegar no dia 18. Qual o lugar que ela vai ficar aqui na cidade? Ela ficará localizada na Praça Guido, aqui em Ubar. Então, como eu já disse, o atendimento, ele é todo gratuito, e como é que foi o processo pra vocês conseguirem trazer essa carreta pra cá? Já que a demanda deve ser muito grande, de ser o país inteiro solicitando, né? Como é que foi pra conseguir trazer esse benefício aqui pra cidade? Então, não foi fácil, não. No dia 24 de março, eu, juntamente com o professor Salomão, nós fomos ao escritório do deputado Misael Varela, lá em Muriaé, e juntamente com o diretor da fundação, o Sérgio Henriquez, nós solicitamos a vinda da carreta. Então, com antecedência aí de quase, né, oito meses pra tá acontecendo essa visita com a gente aqui. E após essa liberação, de imediato, né, a gente solicitou ao prefeito de Ubar, doutor Edson, a liberação da vinda da carreta. Fomos prontamente atendidos, né, e a partir do dia 17 de abril, né, a gente teve essa visita, fomos prontamente atendidos e houve a liberação. Então, eu gostaria de salientar a todos, a toda a população baiense, que essa questão de saúde é uma questão apartidária, né, não tem partido. Não é o partido nenhum que sobrepõe sobre isso. A situação é de ajuda à população, né, a intenção minha e a do professor Salomão é simplesmente ajudar a população, juntamente com o prefeito de Ubar. É até importante deixar claro que é uma ação solidária, que também não envolve nenhum tipo de custo, né, as pessoas que podem chegar lá pra ser atendidas sem custo nenhum. E também, aberta pra população mais carente, tem uma população também que pode ter um pouco mais de condição, né. É, o objetivo dela é suprir essa lacuna que existe, né, na questão de saúde. Não só em Ubar, mas esse é um problema, né, nacional e problema mundial. O problema de saúde, as doenças evoluem e, infelizmente, o Brasil não tem condições, né, pra estar suprindo isso, a questão de recursos mesmo, financeiros. E a fundação, o objetivo dela, da vinda da carreta, é suprir essa lacuna, né, de a gente atender a população, a população mais carente, que não tem a condição, a população que tem a condição também de ter especialistas aqui na cidade, né. E friso novamente, é totalmente de graça, né, a pessoa não tem gasto nenhum. E qualquer problema diagnosticado, ela é encaminhada ao Hospital do Câncer, né, à Fundação Cristiano Varela, em Muriaé, e o atendimento totalmente gratuito. É, acabamos de sair do mês aí, outubro, que é intensificado, outubro rosa, prevenção do câncer de mama. Estamos em novembro, com novembro azul, também na prevenção do câncer de próstata. Prevenir sempre é o melhor remédio, é a melhor opção. Então, faço um convite também pras pessoas procurarem a carreta quando estiverem aqui, pra cuidar da sua saúde. A prevenção é o melhor remédio e o tratamento, se for o caso também. População Ubaense, então deixo aqui meu recado, né, pra todos, no dia 18 de dezembro, até o dia 22 de dezembro, procurar a carreta da Fundação Cristiano Varela. Ela estará localizada na Praça Guido, né, pra atendimento, pra prevenção ao câncer, né, principalmente visando a prevenção ao câncer. Será realizado exames, né, nessa carreta e consultas médicas também. Então, toda a população vir pra esse atendimento. Eu acho que o melhor remédio, como você já disse, é a prevenção. E nós estamos, né, lutando com isso, a favor dessa prevenção, pra diminuir os casos de câncer que podem ocasionar, infelizmente, ao óbito. Professor, nós da WebTV White parabenizamos, também leve os cumprimentos ao professor Salomão Cury por essa iniciativa, que muito vai ajudar a população ubaense. Com a imagem de Gerson Pinheiro e Juliano Oliveira, para a TV White. E aí